Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN e Coruja. Dia de hoje, né? Hoje é dia primeiro, dia de alvestruz, dia do burro, dia do coelho. O coelhão também está em festa hoje, né? E nós estamos aí com o tempo bonito, tempo de sol gostoso. E importante falar aí para as pessoas aí que o sol é vida. Eu sou de tomar 15 minutos de sol aí por dia aí, ó, a imunidade dele aumenta. Não esquecer também de hoje mesmo eu já fiz um copo duplo de suco de inhame com limão. Ótimo também para aumentar a imunidade, muito complexo ver. Então vamos ficar ligados aí na imunidade da gente para ficar bem altinha para nada acontecer com a gente. Beleza? Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. ó, aqui deu coelho na cabeça aí com 38, deu para faturar na cruzeta aí, ó, a 140, a 139. Teve gente que faturou aí a 714. Muito bom, ó. Então aqui, ó, 385 do tipirão, ó, 704 do avestruz, faltando vinho avestruz e o burro, né? 399 aí da vaca, 920 do cachorro, 968 aí do macaco, 962 do leão, 720 do cachorrão, 741 do cavalo, 475 do pavão, 473 do pavão, ó, 911 aqui do burro, ó, 934 aí da cobra, 076 do pavão, ó, 401 ou 104 aí do avestruz, meia, esse aqui, ó, 364 do leão, 931 do camelo, 586 aí do tigrão, 115 da borboleta, ou então 511, 460 do jaca, 785 aí do tigrão, 596 do viado, beleza? Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 01 do avestruz, 90 do urso, 11 do burro, 85 do tigrão e 66 do macaco. Então, avestruz, urso, burro, tigre e macaco. E essas daí são as centenas. Mais uma vez, não deixe aí de julgar nas centenas aí da cruzeta, porque sempre dá pra salvar alguma coisa, beleza? Principalmente se ela der na cabeça e não ser sétimo. Tranquilo? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Aproveita que você tá vendo o vídeo aí, não deixe de dar o seu like, fazer seu comentário e principalmente olhar se tá inscrito aí no canal, beleza? Na esquerda da tela, você vai ficar com dois promotores aí da banca forte. E nas milhar, ó, 2101 do avestruz, 8890 aí do urso, 0511, 0511 do burro, mas aquela 0911 também tá boa, hein? 0785 aí do tigrão, 0166 do macaco, beleza? Então tá aí os palpites de reforço aí pra próxima loteria. Forte abraço a todos aí e boa sorte!